Alguém diz que é chegar o tempo De abandonar o posto para poder repousar Mas eu percebo que não é a minha hora Meus amigos eu não deixarei Sozinhos na batalha Permanecerei fiel E negociar eu sou Pode até cair o céu A frente da batalha eu vou Farei o bem Tendo pensão para o mal Minha consciência está Cauterizada pelo meu Deus Minha herança está Nas mãos do grande eu sou Eu sou o estrangeiro aqui O meu galardão eu vou ganhar Quando chegar ao céu Alguém diz que é chegar o tempo De abandonar o posto para poder repousar Mas eu percebo que não é a minha hora Meus amigos eu não deixarei Sozinhos na batalha Sozinhos na batalha Permanecerei fiel E negociável eu sou Pode até cair o céu A frente da batalha eu vou Farei o bem Dando permissão para o mal Minha consciência está Cauterizada pelo meu Deus Minha herança está Nas mãos do grande eu sou Eu sou o estrangeiro aqui O meu galardão vou ganhar Quando chegar ao céu Innegociável eu serei Mesmo que infiel seja o rei Que um dia teve o coração Alinhado ao coração de Deus Não quero ferir o coração Daquele que um dia recebeu Meu nome nessa própria história Fez-me parte do reino do filho Do seu amor Minha consciência está Cauterizada pelo meu Deus Minha herança só está Nas mãos do grande eu sou Eu sou o estrangeiro aqui O meu galardão eu vou ganhar Quando chegar ao céu Quando chegar ao céu Innegociável eu serei Mesmo que infiel seja o rei Minha consciência está Cauterizada pelo meu Deus Minha herança está Nas mãos do grande eu sou Eu sou o estrangeiro aqui O meu galardão eu vou ganhar Quando chegar ao céu Chegar ao céu Chegar ao céu Eu sou o estrangeiro aqui Eu sou o estrangeiro aqui Eu sou o estrangeiro aqui E eu sou o estrangeiro aqui Eu sou o estrangeiro aqui Eu sou o estrangeiro aqui Obrigado.